Música Entrico a minha vida, Deus No altar coloco Minha fé Toda a minha vida Pra te servir O Espírito Santo me ungiu Segui Anuncio as boas novas que salvam Em cada palavra Um amor que clama Com minha voz Te louvo em canção Toda a minha vida é Tua, Senhor Em oração Toda a minha vida Tua adoração Em Teus braços Encontro a redenção Eu sou Teu servo Tu és meu salvador Em Teus caminhos Encontro amor e favor Oh Entrico a minha vida, Deus No altar coloco minha fé Toda minha vida pra te servir O Espírito Santo me ungiu Segui Anuncio as boas novas que salvam Em cada palavra Um amor que clama Com minha voz Te louvo em canção Toda minha vida é Tua, Senhor Em oração toda minha vida Tua adoração em Teus braços Encontro a redenção Sou Teu servo Tu és meu salvador Em Teus caminhos Encontro amor e favor Então eu posso te ame